Fala nada. Eu assisti a sessão agora, segunda-feira passada, e se cria um comitê de crise. Certo. E tem esse comitê de crise que ele vem a se expor e falar o que está acontecendo nos bastidores, o que, com as suas expectativas, vai ser o nosso cidadão, vai ser demitido em massa, o município vai segurar, para que o próprio comerciante tenha uma segurança. Vai continuar tendo renda no nosso município ou a renda foi embora junto com a empresa? É isso que eu queria que alguém me explicasse. Entendi. Então, o irmão Nonato nos acionou juntamente com a comunidade. Aqui é Nova Colina, né? Nova Colina. Nova Colina, após falar nesse sentido, eu tenho uma outra reclamação a fazer. A vontade. Nós temos aqui, na Nova Colina, muitos alunos que estudam na Escola Marilena. Certo. E que, de 15 dias para cá, os nossos alunos ficaram sem o suporte, sem o apoio de um transporte para conduzir até a sua escola. Ou seja, sem o ônibus. Não existe. E é na poeira, é na chuva. E daí nós estamos tratando de futuros médicos, futuros advogados e que não estão tendo essa assistência. Sei que é dever de Estado, mas quando o Estado não cumpre com o seu dever, entra o município para fazer. Então nós queremos saber a comunidade. É a ação da boa vizinhança. A comunidade, o bairro de Nova Colina, que os pais querem saber se nós vamos ter esse apoio de um transporte para conduzir nossos filhos até a Escola Marilena. Eu acredito, irmão Nonato, acredito que é quando vai ser resolvido. Quando vai ser resolvido? Eu acredito que tem que colocar assim. Quando vai ser resolvido o problema do transporte dos alunos que residem em Nova Colina? Isso faz 15 dias? É isso? É 15 ou 20 dias? De 20 a 15 dias. Olha, 15 a 20 dias o ônibus não está vindo pegar os alunos, segundo o... Não, não. Não é não estar vindo. O ônibus do município, que até 20 dias atrás dava esse apoio, se recusa hoje em dar. Ah, compreendi. Isso, eu falo com... Eu não estou aqui para me atacar o B, a gestão. Não. Eu acho que nós temos que torcer para que nesse momento de crise, o nosso município consiga avançar. E daí, qualquer sugestão que seja... Entendi. Válida. A gente está aqui para dar. Então, o que acontece? O nosso jovem não está tendo transporte para conduzir até a sua escola, que é a Escola Maria Léa. Então, vamos dar... Nem do Estado, nem do município, porque em outra hora o município...